Ah, na verdade, quando a gente é pequenininho, já cai a ficha, né? Porque a gente sabe quem é selecionado. Quando você vê ali que você ficou ali, mesmo que seja cinco, seis anos, você já não tem perfil e a gente já tem essa consciência. Mas assim, a gente acredita no milagre, né? A gente sempre ouve falar do milagre, mas assim, eu me via muito merecedora do que eu tinha. Tipo, você tá aqui porque você é uma criança ruim, por isso que ninguém te quer. E, sei lá, com o tempo isso virou verdade, sabe? O Crescer no Abrigo não é uma coisa romântica, como dizem. Não é uma tiquititas da vida e, muito pelo contrário, é muito horrível. O tempo vai passando e vai virando, assim, um número. O tempo vai virando um número. É a criança que entra, é a criança que sai, é a criança que vai ser sempre chata. E, tipo, eu era um número, entendeu? E ainda eu era um número ruim ainda pra ajudar. Entre as 4.600 crianças que aguardam a adoção no Brasil, 3.000 têm entre 8 e 18 anos. Isso quer dizer que 70% das crianças em acolhimento enfrentam o desafio da adoção tardia. O sonho de ter um lar amoroso se torna cada vez mais distante com o passar do tempo. Meu nome é Tatiane, eu tenho 27 anos e eu cresci no abrigo. Eu fui pro abrigo, eu tinha um ano de idade, né? E até um ano eu fiquei com a minha mãe. E eu morei ao todo em 5 abrigos. E dentro desses 5 abrigos, eu passei por 23 mães sociais. E eu saí do abrigo, eu tinha mais ou menos 17 anos e pouquinho. E eu já estava grávida. Eu engravidei no abrigo. Adoção tardia é o termo utilizado para indicar a adoção de crianças que já têm autonomia e interação com o mundo. Que não são mais bebês. Que têm, geralmente, mais de 8 anos de idade. No Brasil, o panorama da adoção é marcado por números significativos. Atualmente, são 36.300 pessoas habilitadas para adotar e 4.700 crianças disponíveis para adoção. Dessas, 3.200 têm entre 8 e 18 anos de idade. Uma pesquisa realizada no Instagram mostrou que das 100 pessoas que desejam adotar futuramente, 67% preferem crianças de 0 a 3 anos. 23% preferem crianças de 4 a 8 anos. E 10% preferem crianças de 10 a 18 anos. Questionou-se o motivo pelo qual essas pessoas adotariam em tais idades. As respostas foram... Talvez por ser um pouco mais fácil de se lidar e não terá tantos traumas psicológicos. Facilidade em criar hábitos e regras. A melhor fase é desde bebê até o crescimento. Me passa a impressão que adotar ainda bebê fortalece o sentimento de pertencimento na família. Pela oportunidade de acompanhar todas as fases. Para que não tivesse tido tempo de criar traumas e nem lembranças ruins. Ah, mas demora muito para adotar. Demora muito porque grande parte dessas famílias que querem adotar querem crianças pequenas. E a dificuldade que nós temos é justamente essa. De encontrar famílias para os adolescentes maiores. Mas a gente sabe que a adoção não é para todos. Não é para todos, infelizmente. Se não é para todos, nós temos que encontrar outros meios de assegurar que essa criança e esse adolescente, mesmo que ele não seja adotado, ele tenha o direito a conviver em família. É, mas minha mãe vai vir me buscar. Vai falar, então por que não veio? E tipo, isso detonava a gente, entendeu? Mas assim, daí a gente ficava idealizando. Tipo, ah, talvez um dia alguém vai querer me adotar, porque eu sou só uma criança. Mas assim, esse dia não chegou, né? E com o tempo a gente vai percebendo. E daí a gente começa a idealizar outra coisa. Com 18 anos e a minha vida vai melhorar. Eu vou trabalhar, eu vou ter dinheiro. E cara, que ilusão. Que triste ilusão. Infelizmente, quando eu fiz 8 anos eu estava nesse centro de recuperação, que eu já tinha ido, porque eu já estava grávida. E só piorou isso, só foi ladeira abaixo. Eu fiquei um tempo ali, logo a Giovana nasceu em fevereiro. E daí eu peguei e fui para um lar. Era um lar de mães, mães com filhos, que eu achei muito legal, inclusive. Porque eu não imaginava que pudesse existir isso, porque eu cresci num abrigo. Era inimaginável pensar que talvez minha mãe tivesse um refúgio. E eles me acolheram, eu fiquei lá até a Giovana ter mais ou menos um ano. E daí eu saí. Cabe a essas instituições de acolhimento desenvolverem programas para que esses adolescentes, que assim que atinjam a maioridade, possam ter independência. Mas para isso ele precisa ser preparado para essa nova fase da vida dele. Para onde que ele vai? Como que vai ser a vida dele daqui para frente? Ele vai ter um emprego? Ele sabe administrar dinheiro? A gente vê, por exemplo, jovens que muitas vezes ficam muito tempo acolhidos. Eles não têm nenhuma experiência do mundo exterior. Depois que saiu do abrigo com sua filha de um ano, Tatiane conseguiu a ajuda de uma assistente social. Ela se estabilizou em um emprego, alugou sua própria casa e desde então tenta ser a mãe que não teve. Mas as marcas do abandono nunca sairão de sua memória. Eu não sou loira e não tenho olho azul. Talvez por isso ninguém teve escolhido. E queria dizer que as crianças que estão lá aguardando são mais do que um olho azul e uma pele bonita ou magras. que as crianças, indiferente das suas qualidades físicas, todas elas têm esperança. E elas todas podem ser moldadas e todas elas esperam ser amadas. Infelizmente, um dia é uma tia, outro dia é uma tia e isso não é bom. Eu consegui, entendeu? Não ceder para a droga e não cair de vez. Mas, assim, é um dia após o outro e tudo é muito difícil. E eu fico imaginando como poderia ser se eu tivesse sido adotada. Mas as crianças são apenas crianças. Crianças que, infelizmente, já têm dores. Crianças que anseiam ser amadas e muitas vezes nem sabem retribuir esse amor. E as crianças não são um presente que você compra numa prateleira. Elas têm essência. Elas têm experiências que muitas vezes não são boas e têm que ser mudadas. E o amor muda isso, indiferente se ela é loira, se ela tem o cabelinho mais liso ou mais crispinho. E todas elas estão dispostas. Quem não quer ser amado, né? Quem não quer ter uma família, quem não quer receber um abraço no dia dos pais. E é isso. Eu espero que, quando vocês forem visitar as crianças, vejam apenas crianças e não objetos numa prateleira. E aí E aí E aí E aí E aí